E a um dia do início da campanha eleitoral, o prefeito de Varzé Grande, Tião Dazaele, do PSD, lançou um pacote de obras para o município. Com quase duas horas de atraso, o prefeito de Varzé Grande, Tião Dazaele, lançou a obra do bueiro celular da avenida Arthur Bernardes. Um investimento de quase 300 mil reais para reverter o mau cheiro na região do aeroporto Marechal Rondon. Segundo o Tião, uma reivindicação dos moradores por mais de 15 anos. É uma obra que é tão desejada por essa sociedade aqui, principalmente desses prédios, que a água não dá vazão. Assim que chove um pouquinho mais, alaga todos esses prédios, trazendo aí um prejuízo enorme para essas famílias. É uma reivindicação de há mais de 15 anos que nós estamos atendendo nesse momento. E vem aí no momento oportuno. No momento oportuno, passaram-se as chuvas e nas próximas chuvas, que essas pessoas não tenham mais esse prejuízo. A obra faz parte de um pacote de ações lançadas por Tião Dazaele, a um dia do início da campanha. Apesar disso, ele nega que haja cunha eleitoreiro. A sociedade vai saber julgar. Nove meses nós fizemos todos os projetos novamente e foi possível lançar agora. Mas se caso também que seja uma obra eleitoreira, mas ela é uma obra de verdade, vai sair.